Oi pessoal, sou a professora Laís Perilho de Oliveira, sou doutora em Ciência da Informação pela Unesco, Mestre em Ciência da Informação pela Unid e Bacharel em Biblioteconomia pela UFG. Tenho experiência como bibliotecária na área de arquivo, na área de biblioteca universitária, biblioteca especializada e também centro de documentação. Eu atuo no curso de Biblioteconomia da Universidade Federal de Goiás desde o ano de 2014, leciono disciplinas na área de organização e tratamento da informação, especificamente as disciplinas voltadas ao universo do tratamento temático da informação. Nós estaremos juntos na disciplina de Organização do Conhecimento e da Informação. É uma disciplina que tem uma carga horária de 30 horas e nessa disciplina nós trabalharemos basicamente sobre a cemeta de bases históricas e conceituais da organização do conhecimento e suas dimensões e impactos nos processos, produtos e instrumentos da organização da informação. Essa disciplina foi trabalhada para ser ministrada em quatro módulos, então teremos um módulo inicial de Organização do Conhecimento e da Informação, um módulo de Processos de Organização da Informação, um módulo de Produtos de Organização da Informação e um módulo final de Instrumentos de Organização da Informação. A disciplina é configurada em 30 horas, dentro de quatro módulos, um conteúdo que procura trabalhar a organização do conhecimento da informação, meu contato de e-mail é laiespereira2.com.br e é isso, tenhamos todos uma ótima disciplina.